E aí, chamas chamosas, meu nome é Jeff, só estou aqui para o vídeo diferente hoje Onde vamos reagir, aquilo que vocês pediram pra caramba É o VG Beats, ele tem o Rap dos Monstros Que tem o Barba, o Toguro, que eu conheço E o Broly, o Barba Branca, infelizmente Eu não acompanhei o... deve ser de algum anime aí Então bora ver isso aí, eu vou fazer um comentário no final, beleza? Vamos ver como é que é isso aí O que é isso aí? Ah, é o One Piece Felizmente, gostaria muito de acompanhar, mas Felizmente É muito episódio pra até enxergar Minha fúria rigorosamente devasta com a força de um tsunami Nunca fugi de um combate, até mesmo dos meus inimigos O Rap é muito foda pra caralho, velho Foda 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 Olha o Toguro Nossa, eu adoro o Rap, velho Nossa, eu adoro o Rap Foda 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 Aí Dragon Ball fica até mais interessante Porra Foda 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 Tokuro, Newgate, Brawling Ó, ficou foda, hein Ficou bom pra caramba Ó, na moral É... Ó Por causa da indicação de vocês eu tô fazendo isso aí Se vocês puderem falar mais coisas É o final Ó, é novo Esse canal é nosso VG Beats Porra, aproveitando o hype aí do Dragon Ball É isso, ó É... Muito, 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 muito foda Esse rap aí, não tem nem o que falar Por exemplo, eu Esse rap trouxe uma nostalgia Justamente porque eu não vi O... O One Piece, não vi E justamente porque eu via muito O que passava na Band E o que passava na antiga Manchete Né, vocês Não sei se vocês lembraram Deixa aqui embaixo Poxa É... Fazer assim Eu não conheço o Barbaro Branco Deve ser um foda No One Piece Mas, o Toguro Né, que... Tanto foi lá de 10% Porra, no início da luta dele com o Yusuke Ele usava 10% Depois foi Foi por lendo O único que ele usou 100% Foi o Yusuke Né, que depois Conseguiu ganhar a luta dele É... A ameaça dele passou um poder pra ele lá Que ele conseguiu ganhar É... E tem um Brawl Que tem... Que não existe assim Né, pelo que eu sei Se vocês souberem de mais coisas Eu posso estar enganado Mas, ele não existe no canon Né, no... Do Dragon Ball Se existe em filmes Que são... É que nem o Janema Também não existe No... No canon normal Se existe em filme Né Então, o Dragon Ball Tem muito isso de filha É... Pô, ficou muito foda, cara É... Me fez lembrar muito Da minha infância É que, né Se você... Manchete passava Desenho Igual a Rede Brasil Tá passando Dragon Ball E tá passando Cavalozadíaco Né Sempre que eu tô falando Pra um moço Sem ser pago por isso Mas, tá bom É... Se vocês não sabem O que é Cavalozadíaco Assiste lá na Rede Brasil Que tá passando Procura na internet Tem na internet aí Eles tão passando aí No canal na internet É... Não se esqueça de... Eu gostei muito do Rap O Rap é maneiro Então é isso Né O Rap é legal Muito boa indicação de vocês Adorei Se puder Deixa a indicação aqui embaixo Né Então... É isso Não se esqueça de curtir Compartilhar E se inscrever no canal Se vocês quiserem que eu falo De Dragon Ball Eu vou falar de Dragon Ball Porque, ó Nossa Dragon Ball é um anime Que eu gosto muito E... Os próximos episódios Eu espero você do Taos E de outros Que... É... Que vocês indicarem também Ou... Ou de outros que acharem Interessante Beleza Forte abraço pra vocês Tudo de bom Falows E até mais Tchau Tchau Tchau